RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olha aqui, é tempo, é velocidade. Mês 8, começa a abanar, porque nós vamos ingressar na semana de hoje 17, 18, 19, semana que vem é 20, 21, 19, 30, 40, começa a dar adeus o mês 8, agosto. Então, te liga, nós estamos nos encaminhando para um final de semana, aproveite, olha, que esse tempo, como eu digo, é um cometa, ele é implacável, você tem que apreciar a vida, usufruir da vida e levar dela tudo de bom que ela oferece. Mas tudo, como eu digo, dentro das legislações que você estiver inserido. Vamos dizer, está num ambiente festivo, te comporta, está no trânsito, te comporta. Entende? É isso aí para não dar xabu. Para todo mundo na segunda-feira, está numa boa, nos seus postos, nas suas atividades, no seio familiar, no seio dos amigos, enfim, no seu trabalho, evidentemente. É assim que funciona. Então, te liga, porque viver é maravilhoso. Vamos ao esporte e o futebol, passando aqui por algumas situações de seleção brasileira, que, convocação do Tite aí, levando o Cebolinha do Grêmio, por exemplo, e a seleção argentina levando o Kahneman, então, que é o zagueiro que faz a dupla com o Jeromel. Eu acho que são desfalques extremamente importantes. Temos um Grenal se avizinhando aí. No Internacional não terá defecções, porque não tem ninguém convocado. Ela é difícil também. Enfim, então, quer dizer que a situação se estabelece. Aí uma vantagem para o Internacional, sem dúvida nenhuma. O Grêmio perde duas peças importantes, preciosas, para esse Grenal, que, como eu digo, se avizinha, nesse momento FIFA, que é um espaço que a FIFA dá para as seleções fazerem amistosas, etc., e tal, essa situação toda. Então, o Grêmio já está no prejuízo, porque perde dois expoentes da sua equipe. E amanhã, o Grêmio, lá em São Paulo, enfrenta pelo brasileiro o Corinthians. Acho que é uma equipe mista, para não dizer a suplente. Não dá mais para entender muito o Grêmio, o que é suplente e o titular, porque bota os suplentes, eles ganham, bota os titulares, não ganham. Então, todo mundo é todo mundo. É o elenco que está valendo lá o plantel do Grêmio Porto Alegrense, numa... Joandir Soares, sintetizando o nosso comentário. Nessa questão do titular, da convocação, de balaço, no momento FIFA, no momento FIFA na Europa, sempre para o campeonato para que os jogadores joguem na seleção. Aqui o campeonato não para. E vejo, quer dizer, que o Grêmio tem um Grenal do campeonato brasileiro, onde o Grêmio também vem numa boa campanha, e aí vai ficar desfalcado do Everton para ficar na reserva da seleção, num jogo contra El Salvador. Que cabimento, troço desse? É o crime do titi. Jogo contra El Salvador e o Everton... É o agradecimento do titi. O titi, se ele é o que ele é hoje, ele tem que agradecer ao Grêmio Porto Alegrense. Quem era o titi antes dele aparecer no Grêmio Porto Alegrense? Não era nada, não existia. Era um gringo do interior aqui. Tudo bem, tem competência, mostrou competência em equipes de São Paulo, etc. Mas ele faz essa sacanagem para o Grêmio. Leva o rapaz daqui para não fazer nada lá, só para dizer, levei alguém da dupla, levei alguém do Grêmio. Esse é o agradecimento que ele dá para o Grêmio. Tem que levar e botar, como eu deveria ter feito com o Jeromel. Sim, ele levou o Jeromel, se ele jogar lá o tempo todo, e agora não convoca. Não convoca. E o Jeromel, na seleção, ele tinha tudo para ser titular. Se entra lá, não sai mais. E ele não escala o campeão. É um comprometimento com empresários, com grifes de atletas, etc. O futebol, minha gente, está muito complicado. Está muito comprometido. Está muito comprometido. Pode esparadrapo, caiu ali. Bom, então é mais ou menos isso. É, o Everton vai lá para ser reserva do Neymar. Você vai jogar, certo? Não vai jogar, né? É. Campeonato Brasileiro, então, temos aí Grêmio e Corinthians. Acho que o Grêmio joga com o time titular amanhã, porque agora, só no dia 28, que vai ter jogo pela Libertadores. Então, tem três partidas pelo Brasileiro nesse meio tempo. Eu diria que, por aspecto físico, eu não colocaria, se eu sou um treinador, nunca a equipe reserva. Mas, só pelo risco de uma lesão grave. Aí, sim, se justificaria. Se eu perco um atleta expoente da equipe e tal, aí, pô, então começa por aí, tá, não joga. Mas, se é pelo aspecto físico, tem que jogar. Ah, eu acho que tem muito mais desempenho jogando do que não jogando. Pode ver bem o que é assim, Júnior. Pois é, até... Eu acho que é possível que o centroavante Paulo Guerreiro seja convocado também pela seleção peruana, né? Também pode, pode. Pode acontecer. Acredito que sim. É. Seria a defecção do Internacional para o Grenal. É, não jogou ainda, né? Mas... É. Mas... Eu também não sei quando é que ele vai jogar, né? Contra o Palmeiras, a primeira partida já está... Está confirmado já? Já. Já saiu no mid, né? É. Sim, sim, não. Mas ele parece que tinha que fazer um... Aprimorar aspectos físicos, etc e tal, né? É. Até agora o Paraná, depois tem o jogo na Bahia, né? Sim. E aí depois é contra o Palmeiras no Berahil, aí será a estreia dele. Perfeito. Mas, assim, ó, me parece que o grupo está muito assustado com esse Grenal, né? Pô, se nós fomos voltar dois, três meses atrás aí, o Grêmio Galáticos e o Internacional lutando para não cair. Dois, três meses depois, com pavor aí com a convocação do Everton e do Kahneman, né? Acho que não é para tanto. Nem o Grêmio está tão mal, nem o Internacional está tão bem. Acho que nesse final de semana o Grêmio tem tudo para fazer o crime lá em São Paulo contra o Corinthians. O Corinthians está com um time instável. E em relação ao Internacional, o Paraná Clube, para quem não lembra, é uma touca histórica do Internacional. Ih, mas já está com medo, não é? Não. Já começou a justificar. Ih, já está com medo. Eu acho que é um jogo que requer cuidados. É um jogo que requer cuidados. Mas às 11 horas da manhã, ambiente festivo, lá estão prendendo... Pô, agora é rio cheio e tal. Não pode haver chuva, né? É quando acontecem as tragédias, né? Historicamente. Mas eu acho que os dois gaúchos aí têm chance de se saírem bem nesse final de semana. Antes de falar, Joacim Casagrande e Paula, fala o Colorado Ayrton Bernalá. Por que esse Colorado Ayrton? Porque todo mundo já tirou tudo aqui. Todo mundo sabe que eu sou colorado. Então... Tu não precisa estar dizendo. Entendeu? Tu é originário da Coreia. Como da Coreia? Coreia, ali no Beira Rio tinha o fosso aquele. Sim. Assisti muito jogo dali. É, claro. Pagava três pilas. Lógico. Três pilas. Cada um no seu lugar, né? É. E sou campeão do mundo. FIFA. Você é FIFA. Campeão do mundo, FIFA. Coisa que outros não são. Aqui, ó. Seja FIFA, Fafa ou Fufa, nós fomos lá e ganhamos aquela porcaria lá, viu? Olha aqui, ó. Vocês ganharam num time de mecânico lá. Ganhamos o campeonato lá. Num time de mecânico lá. Então, quando foram disputar com o Real Madrid, tomaram-lhe um saraivato. É. Mas o problema é o seguinte. Estão chorando aí. Mas eu... Mas eu... Cadê o grupo? Cadê o grupo do Grêmio que tem... Reserva é melhor do que titular? E aí estão reclamando... Mas poderiam botar. Sai dois jogadores. Ué, mas que é isso? Estão com medo? Não, não. Não, sou eu que estou com medo. Estão aqui, ó. Estão aqui, ó. O problema é o seguinte. O Inter... É a gangorra, né? O Inter está subindo e o outro aqui está descendo. Já morreram na praia de Copacabana na Copa Brasil. Agora, tu vê que o Renato nem treina o time. Estão treinando sem treinador. Agora, ontem eu estava vendo. O cara está no Rio de Janeiro, jogando futebol lá e não foi treinar o time. Aqui, ó. Ele manda mais que o presidente lá. Aqui, ó. Te preocupa com o teu time, esquece o outro, viu? Ele manda mais que o presidente, ó. O Renato manda mais que o presidente lá no time do Grêmio. Mas nós, domingo, dependendo dos resultados, podemos ser líderes do campeonato. Só isso. Só isso. Só aí vocês falam como se ele fosse um troféu. Ai, podemos ser líderes. Coisa de moleque, criança, de beira de ouro, que joga com aquelas bolas de pano. Mas tu gostaria que o teu time... Não, bora. Pode ser que tu está há três meses aqui enchendo o saco com essa balaca. Mas que é uma balaca, rapaz. Eu tenho que estar na balaca porque vocês balaquearam durante o ano todo. Ganharam... Não, faz tempo que eu estou balaqueando. Vai ser porque vocês estão balaqueando. Agora tem que deixar nós balaquear também. Não sei até quando, né? Mas agora com a entrada do Guerreiro, então, que deve fazer a estreia dele só lá contra o Palmeiras, ele vai ter que se aprimorar tecnicamente e fisicamente. Ele tem que dar uma reforçada. E aí vai jogar contra o Palmeiras aqui, com casa cheia. E pode ser o líder do campeonato. Entendeu? Porque os outros também, Flamengo está numa vai e não vai. O Corinthians também. Então, agora o Corinthians amanhã... Eu sempre fui corinthiano desde criança, né? Amanhã eu vou ser obrigado a abrir aquela... Já abri uma. Eu tinha duas. Eu tinha duas efervescentes lá. Abri uma agora contra o Flamengo. E vou abrir outra amanhã contra o Corinthians. Mas pelas 10 horas da noite... Tudo assim, tudo assim, porque tu custa abrir, porque tu pensa que vai abrir e não abre. É, Joacir Casagrande, Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, esse maniqueísmo esportivo e essa grenalização, eu vejo o seguinte. Eu sou gremista, eu torço pelo Grêmio. Eu vejo que, como falou aí o Bernadone, existe essa gangorra. Eu acho que o Grêmio atingiu o seu clímax quando jogou com o Real Madrid e perdemos naquele gol de falta. E agora eu estou sentindo que o Grêmio está começando a entrar numa fase de depressão. E o Colorado está começando a querer se agigantar em função das contratações que ele está fazendo. E, inclusive, está chegando perto até do título. E, para mim, não vai ser, por exemplo, nada de anormal se o Colorado não vier a ser campeão dessa... Da fase dele, dessa faixa, porque são três campeonatos, desse campeonato. Porque o Grêmio tem três campeonatos. Tinha, tinha, tinha três. Pois é, então, em função disso, há um lugar muito grande. E esses dois últimos jogos do Grêmio, aqui com o Flamengo, aqui com nós, empatamos de um a um e levamos um verdadeiro chocolate nos últimos 30 minutos. E agora que nós tínhamos condições... Só fazer a ressalva aqui, que perguntaram, perguntaram para o Guerreiro, conta aí, Guerreiro, desde quando que o Inter não ganha campeonato? 79, está certo. Fazendo a camiseta dele. Mas dizem o seguinte, que o campeonato invicto é para sempre, né? Não, esse ninguém vai bater. Não, esse aí... Invicto, invicto, campeonato brasileiro... Qual é a diferença que faz? Ai, meu Deus do céu. Não, acho que nós tínhamos oportunidade agora, por exemplo, lá no Rio, em função da retração do time do Flamengo, jogando por uma bola. E nós tivemos a infelicidade ali do Cortes ter saído mal naquela jogada e eles terem feito aquele gol. Depois se retrancaram e ficaram jogando por uma bola. E nós tivemos até oportunidade ali com o Cebolinha e perdemos. Fazer o quê? Mas eu peço. E o Colorado agora com o Rodrigo Caetano, tudo, eles estão se fortalecendo muito. E agora eu acho que vai ser a fase do Colorado e o Grêmio, quer dizer, atingiu o máximo. E agora, como tudo, até o Império Romano, tudo tem seu apontinho. Não, mas tem muito tempo aí. Não precisa entrar em decadência. Não, não, eu estou dizendo, mas não vai ser uma decadência assim tão rápida. Mas eu acho que vai ser assim, paulatina, entendeu? Mas tem o Campeonato Gaúcho aí. Pode ser. Esse aí nós já ganhamos. Esse vai ter o Campeonato Gaúcho. Mas esse vai ter o Campeonato Gaúcho. Agora vocês têm o Campeonato Gaúcho. Aí só o ano que vem. Esse desse ano nós já papamos. Esse aí o teu time já foi. Muito bem. O Grêmio, aliás, eu vi hoje a informação, que vão mudar o sistema de jogar. Que isso aí é fundamental. Esse joguinho do toque, 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 está provado. Esse jogo do Flamengo, o Grêmio abafou o Flamengo lá e não chutou uma bola no gol. Mas como é que vai mudar de tática se o treinador não treina o time? Como é que vai mudar? Vai mudar no vestiário? Por que? Porque lá dentro do campo ele não está, está jogando futebol. Ele não teve no treino ontem e aí ele acha, olha o treinador no treino time. O treinador é campeão da América, mas sossega. Vai em frente, Zé. Perfeito. Vamos adiante então, dizendo que nós estamos aonde? Na RTC TV. O Rio Grande se conecta aqui. É um negócio fantástico. Nós temos, estamos aqui numa emissora totalmente nova. Ela iniciou as suas atividades no dia 2 de julho. Estamos aqui conquistando cada vez mais o teto espectador do estado do Rio Grande do Sul e do mundo. Porque a nossa programação é maravilhosa. A nossa grade muito eclética, muito bem elaborada. Especialmente aqui o nosso programa Atividade, que tem aqui 25 anos e meio sempre ao vivo. Então, minha gente, olha aqui, nós estamos no mundo, nas plataformas digitais, ao vivo 24 horas, né? No rdctv.com.br, que é o site, rdctv.com.br. Mais o YouTube, Facebook e Instagram. E 511 mil pontos de net. 511 mil pontos de net, minha gente, é uma loucura. Estamos lá em Pelotas, Bento, Caxias, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Novo Hamburgo, Esteio, São Leopoldo, toda a região metropolitana, capital dos gaúchos. Enfim, os principais municípios, os mais populosos, onde tem o sistema net, estamos presentes, evidentemente. E todas as plataformas digitais, como eu digo. E esses 511 mil pontos de net, conviamos, é chão que não termina mais. Vamos adiante ainda, dizendo que nós temos que falar aqui da Expo Inter, está batendo aí. A Expo Inter é um dos grandes trunfos dos gaúchos, né? Que é a feira internacional, né? De ano mais, sensacional, né? Expo Inter 2018, Parque de Exposições Esteio, sensacional. Olha aqui, ó. Ela está com uma programação singular, vai de 25 de agosto a 2 de setembro. As gaúchas e os gaúchos, de todas as querências, têm um encontro marcado. É a 41ª Expo Inter, no Parque de Exposições Esteio, onde o Rio Grande do Sul mostra para o Brasil e o mundo, porque é um dos maiores produtores do planeta. É essa, uma das grandes virtudes de todos nós, gaúchos, né? Que nos deixa, assim, envaidecidos, né? Por toda essa nossa produção, que é reconhecida mundialmente, sem dúvida nenhuma. E esse evento, como a Expo Inter, mostra todos os anos, né? Essa importância da nossa economia, do que vem do campo, né? Da produção primária. É espetacular. Então, vamos adiante. 41ª Expo Inter, nossa gente, nossa força. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. É uma atividade do governo do estado do Rio Grande do Sul. E tem uma programação também, que é a gente, é para abrafar, né? Nossa força, nossa gente. Olha aqui, ó. Neste ano, onde teremos a 41ª Expo Inter, a campanha vai homenagear e valorizar a importância das etnias do gaúcho na construção de nossa identidade e a participação na estruturação da riqueza do setor produtivo. É um negócio maravilhoso da agropecuária. O que culmina na qualidade e na excelência de tudo o que produzimos e que faz o RS, o Rio Grande do Sul, um estado referência no agro nacional, tá? Vamos adiante. Sempre podemos dizer, enfatizar, a Expo Inter como uma celebração da eficiência do setor primário da cultura do Rio Grande do Sul. Na programação, olha aqui, números. Temos aqui, ó. Exposição de cerca de 160 raças de animais. 160 raças de animais. Temos aqui julgamentos, leilões de animais, desfile dos campeões, feira da agricultura familiar, palestra técnica, show de máquinas, freio de ouro, troféus e premiações, feira de artesanato, shows e atrações culturais. É assim que funciona a nossa Expo Inter. Então, quer uma programação exatamente para você agora nessa Expo Inter de 25 a 2 de setembro? 25, agora em seguida, semana que vem, próxima semana, inaugura a Expo Inter. Na realidade, a inauguração da Expo Inter é já quando ela está quase no fim, né? Mas ela abre as atividades no dia 25 e vai até 2 de setembro. Então, é uma grande oportunidade para os gaúchos, né? O pessoal do Mercosul, enfim, todos que convergem aqui para a nossa cidade de Esteio para participar da Expo Inter, para visitar. É uma programação imperdível, né? Levar a meninada, a garotada, eles adoram, né? Essas atividades campestres, né? Atividade do campo, os animais. A criançada fica encantada, fica vidrada, né? Nessas coisas lindas que oferece a Expo Inter. Então, de 25 a 2 de setembro, lá no Parque de Exposições de Esteio, Expo Inter, 41ª edição, ok? Vamos adiante ainda, dizendo que temos que falar de Barranco, subindo ou descendo a protagem, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos, está ali no Barranco, comandado para o Chiquinho Taz, que é o Furinho, todos ali, né? Com aquela sempre disposição maravilhosa, entre assadores, cozinhores, garçons, manobristas, de que você passe ali aqueles momentos maravilhosos, subindo ou descendo a protagem, como também no Barranquinho, com terça, quarta e quinta, e domingo, assados de tiras e entrecôs a R$ 18,90. Sucos Petri é a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar, sua sede pede saúde, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural, sem adição de água ou açúcar. E amanhã, a tradicional, tradicional feijoada do Hotel Plaza São Rafael. É sensacional. Converge para lá, famílias, pessoal da nossa sociedade, empresários, profissionais liberais. É um encontro sensacional ali na tradicional feijoada do Hotel Plaza São Rafael, aos sábados. Maravilhosa, saborosa demais e um ambiente para confraternização espetacular. São Rafael, Plaza São Rafael, amanhã, 19h, meio-dia, começa 11h30, a feijoada maravilhosa. O Hotel Plaza São Rafael, a rede plaza de hotéis, resorts e espaços, que comemora 60 anos nesse momento. Então, momento ímpar na vida, na história do Grupo Plaza, da rede plaza de hotéis, que comemora 60 anos, que, minha gente, não é brincadeira, 60 anos é mais de meio século. É um negócio singular. É a grande grife hoteleira do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil, sem dúvida nenhuma, a rede plaza. Muito bem, se você quer resolver qualquer problema financeiro, seja no campo jurídico ou na pessoa física, Banri Sul, o grande Banco do Sul, oferece tudo de bom com as melhores taxas do mercado, tanto lá na pessoa física quanto na jurídica. Compra automóvel, troca o apartamento, compra a casa, seguros, tudo de bom os produtos que oferece o Banri Sul. E no campo do corporativo, também tudo de bom para você prosperar ou pagar débitos aí, que às vezes não está chegando, às vezes faz negócio, mas não está encaixando o dinheiro. Não tem problema que o Banri Sul resolve tudo, porque ele é o grande Banco do Sul, como você vai ver agora. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banri Sul. Um programa que oferece até um bilhão e meio de reais de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banri Sul. Simplesmente para ver você crescer. Crédito Simples Banri Sul. Já participei lá, muito lá, quando eu estava na cidade. Vai lá com a cachorra. Aquela cachorrada toda lá. Fala, Valdir Biancaz. Aproveitando o gancho da Expo Inter aí, o setor primário gaúcho, que é a grande vedete do nosso estado. Tem sustentado o estado do Rio do Sul. O PIB, que era para ter uma queda muito superior ao que teve nos últimos anos e que acabou, por conta aí do sucesso do setor primário, não tendo uma queda tão significativa. Essa semana esteve aqui em Porto Alegre, o novo presidente do Banco Bradesco, que teceu elogios aí e pediu que o próximo governo volte aí as suas atenções para o setor primário, para o agronegócio, que é o que tem efetivamente evitado uma queda maior, tanto do ponto de vista do PIB nacional, mas principalmente aí do PIB regional. O Rio Grande do Sul, que vem crescendo muito do ponto de vista do campo, na questão relacionada com tecnologia, tem melhorado bastante a situação. A vida no campo hoje, que é uma vida muito mais confortável. E a gente pode ver no interior, vai para as cidades do interior, consegue perceber efetivamente aí, principalmente esses lugares onde há uma participação maior do agronegócio, o quanto isso tem gerado desenvolvimento nesses municípios, nessas cidades. Aí consegue-se ver questões relacionadas aí com a indústria da construção civil, grandes obras acontecendo, a própria infraestrutura dos municípios, em função aí de uma participação importante do agro. Lembrando sempre que o Estado do Rio Grande do Sul é o quinto maior exportador do Brasil e que quase 60% das exportações tem a ver com o setor primário gaúcho. Então, é importante a Expo Inter, é importante participar da Expo Inter, coisas novas a cada ano também, máquinas, equipamentos, indústria de precisão. Temos que vivar aí o fato de termos mais uma Expo Inter esse ano. Essa feira, ela tem uma importância extraordinária, né? Para o Estado, para o país e para o Mercosul, né? Porque é uma das grandes feiras, é aqui, é a feira do Prado, né? Na Argentina. Não, Palermo, na Argentina e Prado, no Uruguai. São as três grandes mostras aí que nós temos na região. Então, é o nosso agronegócio, é o carro-chefe da economia do Rio Grande do Sul e carro-chefe da economia do Brasil também. Um dos grandes pontos do nosso PIB está alicerçado no agronegócio. Infelizmente, nós ainda temos problemas muito grandes, especialmente a questão de logística, né? Para fazer o nosso produto chegar até os portos, né? Isso. Infelizmente, isso ainda é um problema. Aqui tem que ir para a nossa BR-116 de uma pista só, para levar até Rio Grande, né? Enquanto que outros países, países desenvolvidos, esse transporte é feito de trem até o porto, né? Sistema bem diferente. Esta semana, inclusive, eu estive, terça-feira, estive na cidade de Rio Grande. E a grande preocupação da cidade, da região, hoje, claro que o Rio Grande teve um problema sério com a questão da Petrobras e das plataformas, né? O impacto desses problemas que aconteceram com a Petrobras na cidade de Rio Grande foi devastador. Agora, a grande preocupação, por incrível que pareça, nesse momento, na cidade de Rio Grande, é a questão logística. Primeiro, o calado do porto, que é sempre o problema, não se resolve e etc. A questão da dragagem e a finalização aí da BR-116. Eu voltei de Rio Grande na terça-feira à noite, início da madrugada. E no início da manhã de quarta-feira, estou ouvindo o rádio, um acidente matou três pessoas. Então, assim, hoje, tu pega o estado do Rio Grande do Sul, tem um custo logístico acima de 20% do PIB. Isso é insustentável. E por quê? Porque as estradas são deficitárias, porque o modal rodoviário representa mais de 85%. Nós não temos hidrovias, são poucas as hidrovias, são poucas as ferrovias. Existe um fenômeno que é o seguinte, boa parte do escoamento da produção que vai para o porto, ele tem que, dependendo da cidade de onde ele sai, ele tem que ir a Santa Maria para depois ver a Rio Grande, via rodoviária. Poderia ter um sistema ferroviário, inclusive, eles estão também lutando por isso, para que nós possamos ter um sistema ferroviário para simplificar a questão da logística no estado do Rio Grande do Sul. Tomara que o próximo governo seja um governo com uma visão, no sentido não só de ter os projetos, mas de buscar os recursos para que sejam feitos essas ações. Porque o grande problema da logística é o custo. E o estado não tem, hoje, recursos para investimento. Então, tem que buscar alternativas, seja através das PPPs, seja através das concessões, tem que buscar dinheiro privado para executar, porque a situação é muito ruim e tende a piorar. Pois é, agora eu não entendo que aqui no Rio Grande do Sul foi feita a concessão da ferrovia, a América Latina Logística, aquela que assumiu. Sim. E, no entanto, não implementou nada. Implementou nada de ferrovia. Ela nem existe mais, né? A L&L hoje nem existe mais. Nem existe mais. Então, não sei com quem ficou isso aí. Foi uma empresa chamada Rumo que assumiu. Estão discutindo algumas questões. Mas o fato é o seguinte, a questão logística tem que ser uma política de Estado, não uma política de governo. Não passa o governo lá, aí entra o governo B, não faz PPP, porque não quer delegar para a iniciativa privada, não faz concessões. Mas é uma obviedade. Os recursos necessários para avançar minimamente na questão logística do Rio Grande do Sul são recursos significativos. Há um estudo aí, feito pelo governo, um plano chamado PELT, que é uma demonstração muito clara das necessidades em termos de investimento nessa área. Então, é necessário que o próximo governo seja um governo que acredite na questão das concessões, acredite na questão das PPPs e que vá buscar recursos privados, sem o quê? O que já está ruim, ficará ainda melhor. Vamos trazer os chineses para fazer parceria aqui. É uma opção interessante. Tudo se resolve com os chineses. Nós temos hidrovias aqui, hidrovias que deixam de ser utilizadas e que têm um potencial enorme. Ferrovia não se fala, porque já ficou abandonada há muito tempo, mas as hidrovias estão aí ainda. Então, nós temos modais aí que poderiam ser implementados, que ficaram relegados desde que esse país aqui apostou no transporte rodoviário. A indústria automobilística e o transporte rodoviário. Pode se entrar aí na conversa ou fica só entre vocês dois? Se não, ninguém está proibindo a ninguém de volta. Vai ficar só vocês dois, eu levanto e vou embora. O que eu quiser ir, vai. Como se precisasse... Um atirando para o outro, o outro atirando para mim. Mas precisa fazer um convite especial para a boneca entrar na conversa? Quando eu entro, vocês acham que eu sou mal educado. Olha aqui, ele estava falando, eu entrei na conversa com ele. Sim, mas aí, no tete-a-tete, só vocês dois, vocês estão trocando figurinha? Mas e daí, então, não, tem um convite. Agora não faz nada, fica só olhando lá o zap zap dele lá. Olha aqui, vocês falam que o novo governo tem que fazer investimento. Não tem dinheiro para nada. Outro governo que entrar, nem milagre ele pode fazer, porque não tem como. Eu dou um exemplozinho assim, simples, simples, como um aposentado. O governo, todos os anos, adianta 50% do 13º no mês de julho. Sabe quando é que ele vai ter o dinheiro para dar os 50% esse ano? Não, só em setembro. Não fizeram nem julho, nem agosto. Não tem dinheiro para pagar a metade do 13º do aposentado, que ganha o salário mínimo, um pouquinho mais. Vai ter dinheiro para fazer hidrovias. Olha, senhor governador, nós falamos aqui, não é o governo que tem que fazer? É a parceria com a iniciativa privada. Faz 100 anos que alguns querem que vá pelo setor privado e não se conseguem. Por quê? Porque tem uma cachorrada no Congresso que manda contra. E ele, a meia dúzia desses cachorros lá, mandam mais do que todo outro Congresso. Tanto é verdade que está aí, no impeachment da Dilma, ela está na Constituição. Então, o Cassado não pode ser candidato a nada. Está escrito na Constituição. Aqui, olha. Aí o Lewandowski, aquele com o outro vigarista lá, que era lá do Senado, que foi presidente do Senado, o Renan Calheiro, estavam juntos os dois, viraram a mesa. Não, ela pode se candidatar. Olha aqui, olha. Então vai dormir com um barulho desse, senhor. Depois, quando o cara diz as coisas aqui, os caras dizem, eu tenho que processar esse cara aí. Mas merece que o cara diga. Muito bem. Fala, Jacinta daquele palco. Eu estou pensando, senhor. Fala, senhor. O Ayrton, eu prestando atenção no que vocês estão falando, eu me lembro que ontem à noite, eu vendo a televisão, eu pude ver ali, por exemplo, o debate sobre o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul e do presidente da República, em repito. Então eu cheguei à seguinte conclusão, que o Rio Grande do Sul, junto com o São Paulo e Minas Gerais, são estados referenciais dentro do Brasil, no agronegócio. E que o Rio Grande do Sul tem um governador, que no meu entendimento, o verdadeiro estadista, que vem, tipo, desde o tempo de Getúlio Vargas, desde o tempo de Leonardo Moura Brizola, e agora nós temos esse grande homem, que é José Ivo Sartori. José Ivo Sartori é um governador que ele teve uma coragem muito grande. É o homem que fez aquilo que nenhum governador até hoje teve a coragem de fazer. E, escutando o debate ontem, eu cheguei à conclusão que, de todos os outros concorrentes, talvez aquele que chegue mais perto, mas não tão perto, é o prefeito de Pelotas. Mas eu queria, como catarinense, dizer para os gaúchos que tem que ser novamente eleito o José Ivo Sartori. Deixa assim, não faz campanha. Bom, nós não podemos... É, aqui o doutor Joacir, que é um psiquiatra aqui, se equivocou, de acordo com a legislação eleitoral, esse tipo de comentário nós não podemos fazer. Então, eu peço desculpas aí ao telespectador e às autoridades, porque, realmente, nós não podemos fazer esse tipo de comentário nesse momento. A legislação veda, né? Então, entrando no outro setor, eu posso dizer, por exemplo, essas malhas rodoviárias que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, elas têm que ser realmente mais incentivadas, elas têm que ser mais liberalizadas, juntamente com as ferrovias, como nos Estados Unidos e hidrovias, para que nós possamos fazer com que a produção do produto agrícola chegue aos portos e o Rio Grande do Sul realmente volte a ser aquele grande celeiro brasileiro que é. Porque o Rio Grande do Sul não pode viver, definitivamente, nessa situação que nós estamos atravessando. Um recadinho só para o telespectador que está pedindo a nossa técnica lá. Quando não tem ou o áudio da NET ou a imagem que sai do ar, não é o problema da emissora, ok? Nós temos 511 pontos NET no Estado, mas o problema não é da emissora, o problema é da NET. Isso acontece com todos os veículos, todos os canais de televisão, seja lá Record, Globo, Bandeirantes, a Nossa, o Bar, não interessa. Isso é problema da NET, então não depositem na RDC TV. Esse problema é da NET. O que os senhores têm que fazer? A própria NET orienta, faz. Vai lá, desconecta o decodificador, desconecta, tira da energia, tira o cartão, dá 20 segundos, 30 segundos, coloca de novo, coloca na parede, liga na energia e volta a funcionar normalmente se o problema é pequeno, está entendendo? Então não é quando os senhores dizem, mandam mensagem aqui para a emissora, ah, não tem imagem, não tem imagem. Isso acontece com todos os veículos de comunicação que têm NET. No caso, nós estamos falando de NET, se fosse outra, enfim, né? Outra operadora também. Mas então, só para que vocês saibam, tira, desconecta, tem um cartão no decodificador aquele, e tem também a energia elétrica que você liga o cabo. Tira, espera 20, 30 segundos, recoloca, põe o cartão de volta na posição que você tirou, cuida a posição que está tirando e conecta na energia de novo, invariavelmente volta a funcionar. Esse é um problema localizado na sua região, no seu bairro, que não tem nada a ver com a emissora, no caso aqui, ou outras emissoras que possam acontecer isso aí. Às vezes basta só desconectar da luz ali. E corroborando o que diz aqui o Silvas, essa noite nós estávamos vendo o debate na TV Bandeirante e aconteceu exatamente tudo isso que aqui o apresentador está falando. A própria NET, quando acontece isso, a própria NET manda desconectar da tomada, fica 20 segundos, 10 segundos, volta de volta e volta. Tem acontecido o seguinte, eu vejo outros canais e é verdade, isso aí é um problema da NET, não é da TV. Ok, fala, Alves. Agora, só para auxiliar no raciocínio do doutor Casagrande, o que falta efetivamente são os recursos. O Estado não tem recursos para investimento em infraestrutura. Se houver algum dos candidatos que está dizendo que não vai fazer parcerias público-privadas, que não vai fazer concessões, que não vai buscar recursos privados para resolver a questão logística de infraestrutura e outros, ele não vai fazer. Há, como o Julandir falou, há interesse de empresas chinesas, há interesse de outras empresas de outros países interessadas em assumir estradas, interessadas em desenvolver malhas ferroviárias e uma série de coisas. Agora, se nós, eleitores, escolhermos um candidato que é contra as PPPs, que é contra as concessões, que é contra o dinheiro privado construindo estrutura pública, nós não vamos chegar a lugar algum. Um exemplo, Bernadoni, de parceria público-privada, que deu aqui, Ana, nosso Estado aqui, concreto resultado, aqui fez o governo do Estado com o Grupo Zafra, que nós vamos ganhar um presídio. Agora, em dezembro, deve ficar pronto numa permuta. De terreno do Estado e o Grupo Zafra construindo o presídio. Sabe quantos empregados vai ter? Só do Zafra, 3 mil. Mais 3 mil secundárias. Em volta do projeto. Então, são 6 mil empregos que vai se criar. Agora, o problema é o seguinte, o nosso governador quis terminar com algumas estatais que dá prejuízo. Aqui na Assembleia não deixaram. Se dirá agora querer privatizar alguma coisa, tem uma turma lá na Assembleia que é contra. É isso aí, nós debatemos esse assunto da Assembleia e das propostas de governo. Então, isso aí é um assunto que nós já passamos. Ok? Vamos adiante, dizendo que a Algaria Engenharia, tá, minha gente? É tudo de bom. É a grife da melhor construção, a grife da melhor construção, onde a Algaria Engenharia não abre mão dos prazos de entrega e da qualidade das suas obras. A melhor obra, a melhor comércio, a garantia do retorno para quem, para o investidor, né? Para o empresário, passa pela Algaria Engenharia. São obras altamente qualificadas, sensacionais. Então, a Algaria Engenharia, que executa obras comerciais em todo o Brasil, faz as melhores lojas, como Paquetá, Calunga, Camicado, lojas Renner, galeterias, joalherias, farmácias, shoppings, supermercados, tudo, tudo passa pela Algaria Engenharia, porque é a maior construtora, referência no país e no sul do país também, porque de São Paulo para baixo a Algaria domina esse mercado. Atua em todo o Brasil, evidentemente, mas de São Paulo para baixo a Algaria é responsável. Por exemplo, a Cobase, as quatro lojas, estou dando uma referência só, as quatro lojas da Cobase, aqui em Livrarias Camerão, as quatro lojas da Cobase que estão instaladas aqui no Rio Grande do Sul, que vieram recentemente para cá, que é o Grupo Cobase, as quatro lojas, que são lindas, maravilhosas, foram produzidas, executadas pela Algaria Engenharia. Tem uma lá no Shopping Canuas, uma no Iguatemi, outra no Shopping Praia de Belas e outra no Barra Shopping. Vale a pena conhecer, porque são lojas maravilhosas, todas executadas pela Algaria Engenharia. Vamos adiante falando em Cobase, dizendo que a Cobase tem 33 anos de liderança no Varejo Peste. É espetacular. A Cobase é pioneira no conceito de Shopping para Animais no Brasil e tem 70 lojas no país. 70 lojas no país e as quatro que eu agora mesmo mencionei aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, canoas, uma e três em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. É sensacional. Então, te liga, minha gente, porque aqui a Cine só tem coisa boa. Tá bom? Vamos adiante, dizendo que nós temos que falar ainda de muitas empresas aqui que estão conosco. Vamos falar aqui, por exemplo, do sétimo colóquio. Empreendedorismo nos negócios e na vida. É sensacional. Pedro Janot, consultor, membro do Conselho da Azul Linhas Aéreas e primeiro presidente da companhia. Ele também foi titular da rede de lojas Zara no Brasil e a carreira dele como executivo inclui Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas e Mesbla. Então, ele estará aí, o Pedro Janot, nesse colóquio, sétimo colóquio, que é tudo estabelecido pelo CIE. A realização é do CIE do Rio Grande do Sul e do JA Brasil. Isso acontece no dia 30 de agosto, quando teremos às 8h30 o credenciamento, depois, 9h, o início do evento e 10h30, 10h30 da manhã, o encerramento. Local, Teatro do CIE, na Avenida Dom Pedro II, 8861. 861, aqui na capital dos gaúchos. O evento é gratuito, mas te liga, as vagas são limitadas. O evento é maravilhoso. Com Pedro Janot, com todo esse currículo aí, vale a pena assistir este sétimo colóquio. Empreendedorismo nos negócios e na vida. Fala, Josi. Eu quero, inicialmente, pedir desculpa aí para os telespectadores e dizer o seguinte, que seria interessante que o Rio Grande do Sul pedisse empréstimo, por exemplo, para os bancos mundiais, para fazer essas infraestruturas que, como foi falado aqui na mesa, o Rio Grande do Sul, no momento, não tem condições econômicas. Então, que se peça empréstimo a nível de China, de Estados Unidos, da Europa. E, porque eu tenho certeza que o potencial gaúcho aqui é muito grande. E, através desse socorro que a gente possa ter desses outros bancos mundiais, depois a gente tem condições, inclusive, de pagá-los e não ficar privado, não vender determinadas determinadas instituições aqui que são necessárias aqui ao povo gaúcho. O problema é que nós não temos capacidade para fazer financiamento. Não temos capacidade de pagar financiamento. Não tem garantias liberadas, não tem uma série de condições necessárias. A nossa única solução é essa renegociação com o governo federal. O que se paga mensalmente para o governo federal, essa aí que é a grande negociação, está sendo entabulada e tal, e que nós precisamos aliviar esse valor aí que é repassado mensalmente. Mas deixa eu te dar um dado. Na verdade, esse valor não vem sendo pago. Existe uma liminar vigente que cessou o pagamento desse valor mensal. O que acontece é o seguinte, é o regime de recuperação fiscal. O que o Estado precisa fazer é aprovar, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, a renegociação desse processo, que significa um congelamento de três anos, inicialmente, no pagamento da dívida, com uma possibilidade de postergação por mais três anos. Isso aliviaria a pressão que é a seguinte, Jorandia, pode ser que caia essa liminar amanhã. E aí o Estado não tem como pagar. Ou vai deixar de pagar a folha. Nesse momento ele vem atrasando o pagamento da folha, daqui a pouco o mês do servidor vai ter 45 dias, 60 dias, 90 dias. E esse movimento, como foi falado aqui pelo Bernardone, a Assembleia se negar ao plebiscito para a privatização das estatais, é um dos movimentos contrários a esse processo de renegociação de agita-dívida. Por quê? Porque uma das condições da Secretaria do Tesouro Nacional é que o Estado, o Rio do Sul, então, negociasse algumas estatais, justamente, num movimento voltado, justamente, a ter uma condição de crédito e uma condição de sustentabilidade econômico-financeira. O que a Assembleia Legislativa fez foi dificultar ainda mais esse processo de negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional, o que pode, como eu disse, pode ser que caia essa liminar ali na frente e aí o Estado fica numa condição de pagar aí 300, 300 e poucos milhões por mês, o Estado que já está absolutamente quebrado. mas tem uma coisa boa no Congresso lá que eu vi que já estão discutindo e estão votando que é a Lei Candir. É um bom dinheiro que se for aprovado tudo é um bom dinheiro que vai entrar no governo. Agora, deixa eu só dizer uma coisa em relação à Lei Candir. Tem um déficit projetado de 150 e poucos, 160 bilhões do Tesouro Nacional. Eu quero ver de onde virá esse dinheiro da Lei Candir. Até não questiono se é devido ou é indevido. agora eu quero saber o seguinte, qual é a condição de pagamento que a União tem para cobrir isso aí? Com todos os estados, não estou falando se fosse só o Estado do Rio do Sul seria fácil. Nós estamos falando concorrendo dos estados da Federação. Se tu fala que não vai ter dinheiro da Lei Candir, que é uma coisa que é dinheiro que já era para ter devolvido há muito tempo, onde é que vai tirar dinheiro para pagar esse aumento de 16% para uma cachorrada toda no Brasil inteiro? É verdade. Eu quero avisar aqui para o pessoal que eu faço uma análise e fiz com vários companheiros aí de várias atividades profissionais. Nós fizemos aí, durante almoço e bate-papo, fizemos um levantamento durante 15 dias, lendo jornais, aqui do Rio Grande do Sul, examinando detidamente, sem nenhum tipo de tendência e chegamos. E chegamos a uma conclusão extremamente importante, minha gente. O Jornal do Comércio é disparado o melhor jornal hoje do Rio Grande do Sul. O conteúdo editorial dele, as colunas, as sessões, tudo que tem, as chamadas de capa, a elaboração, o plano gráfico, a editoria gráfica do jornal, é tudo de bom. Ele tem informação em todos os sentidos. Então, o Jornal do Comércio, minha gente, olha, é quem não tem, por exemplo, uma assinatura. O empresariado, o profissional liberal, todos, o cidadão que tem outras assinaturas de jornais, não pode abrir mão de uma assinatura de um Jornal do Comércio. É espetacular. Você tem todas as informações, especialmente do país, do Estado, da cidade, da nossa capital, do interior. Tem cadernos dentro, sessões, e do mundo, evidentemente. Então, Jornal do Comércio é a indicação de um grupo de mais ou menos 20 profissionais, liberais e empresários que fizeram um levantamento. Como eu digo, sem nenhum tipo de tendência, uma avaliação. Uma avaliação, não é levantamento, uma avaliação. E a conclusão foi essa, que o Jornal do Comércio é o que hoje contempla com a melhor informação. Então, está aí uma dica boa para quem quer fazer uma boa leitura, né, de áreas, por dentro de todos os fatos esportivos, políticos, de economia, né, variedades, sociedade, clubes, tudo passa pelo Jornal do Comércio com grandes colunistas, tá? Minha gente, a luz em todos os sentidos, é um negócio sensacional. Luminari, iluminação técnica e decorativa. Minha gente, endereços da Luminari, Quintino, Bocaiu, 877, vence a loja Escobar, 2150. Sei lá, na tristeza, são lojas que tem ali para que você, decorador, arquiteto, ou você mesmo está decorando, inovando na sua iluminação, seja do estabelecimento profissional, comercial ou residencial, é um negócio fantástico, porque as tendências mais modernas de produtos em iluminação, você encontra na Luminari. Por isso é que se diz a luz em todos os sentidos. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação estão na Luminari. Te liga, sensacional. Luminari, arroba, luminari.com.br. Ok? É a luz em todos os sentidos. Vamos adiante, se você quer formação em informação política, acesse pugina.org, comentários e opiniões, opiniões altamente intelectualizadas, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada. Site e blog, texto e imagens ilustrados, portanto. Então, formação e informação política, acesse pugina.org. Vamos adiante, dizendo que Sindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte, Sindy Lojas, quem tem loja tem a gente. Sindy Lojas, que é referência nacional em gestão e organização. Alô, lojista, se você não é associado ao Sindy Lojas, equívoco total. O Sindy Lojas é o grande sustentáculo na evolução do seu negócio. Tá? Vamos adiante, dizendo que crédito Simples Banrisul é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas com taxas reduzidas e condições diferenciadas para clientes credenciados. vero. Ele te liga, que é credenciados, vero. Aproveite, porque essa maravilha não é eterna, né? Lamentavelmente. Auxiliadora presencial, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Isso é a filosofia da auxiliadora presencial. A maior administradora de imóveis do estado do Rio Grande do Sul, de condomínios, né? E também de vendas de imóveis, corretagem de imóveis, tudo passa pela auxiliadora predial. Telefones aqui no Rio Grande do Sul, o número chave é o 51-3216-6100, lá em São Paulo, o 11-23-48-4000. O site é auxiliadorapredial.com.br. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, auxiliadora predial. Vidrobox, Liderança absoluta no segmento de drive, desde 1971, Vidrobox Blindex. Tudo para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Todo tipo de vidro que você vai usar num imóvel, numa construção, num grande edifício, num shopping, passa por Vidrobox Blindex. É líder desde 1971. Seu telefone é o 3302-4343-43 e o site é vidrobox.com.br. Fala, Valdir Benquias. O Jornal do Comércio hoje traz um dado que eu acho bastante preocupante, que é o dado do IBGE, do número de pessoas que estão desistindo de procurar emprego. Acho que isso é uma tragédia que a economia está causando nas famílias brasileiras. É um dado de Brasil, mas é um dado que se repete também no estado do Rio Grande do Sul. é uma demonstração é uma demonstração de um momento muito difícil na vida do país, na vida do Estado, mas principalmente na vida das famílias. Porque o emprego é a base da sustentação de uma família. Então, de fato, nós estamos em um período crítico, nós temos que buscar uma mudança, nós temos que buscar um novo patamar em termos de Brasil. E eu tenho uma convicção. E na medida que nós conseguimos estabilizar toda essa desestruturação e desorganização política, Jurandir, a economia por si mesmo, ela vai buscar o seu caminho porque o Brasil é um país pujante, o Brasil é um país com riquezas naturais, o Brasil é um país com razoável nível de industrialização e de prestação de serviços e até de inovação. Então, o que nós temos que fazer, de fato, é buscar uma alternativa para que nós possamos equilibrar essa questão política, agora, através das eleições, que seja um movimento que seja um movimento o mais tranquilo possível, o mais estável possível, sem grandes rupturas, para que nós possamos, ali na frente, começar a ver esse país prosperar novamente porque é desestimulante ver o que nós vemos no Estado do Rio do Sul, por exemplo, que é o Estado mais formador de mão de obra qualificada do Brasil nesse momento, com o maior número de mestres, formação de mestres e doutores e essas pessoas simplesmente estão indo embora. O que está ficando aqui são as pessoas que já em idade de aposentadoria é um Estado absolutamente envelhecido, o Estado mais velho do Brasil, das dez cidades mais velhas do Brasil, nove estão no Estado do Rio do Sul. Então, nós temos que tentar romper esse ciclo, nós temos que tentar romper essa lógica, nós temos que voltar a crescer, nós temos que voltar a gerar emprego no Estado do Rio do Sul, mas se para isso aconteça, nós temos que ter um voto que seja consciente e alinhado com o futuro e não com o passado. Mas a questão das cidades velhas, isso aí tem um lado positivo, é sinal que as pessoas estão vivendo mais, a qualidade de vida está melhor, a longevidade aumenta, então isso aí é um dado positivo. Agora, a questão do emprego, essa é uma questão danada, porque a tendência hoje, embora a gente vá buscar, vá recuperar algum nível de emprego, mas a automação está tirando muito desemprego, pelo mundo todo. Sim. Pelo mundo todo, a automação está tirando empregos e a tendência é essa, é avançar cada vez mais. Pode ver que hoje as coisas funcionam tudo na base do automático. É um robô, robô. Robô. Até para tu ligar para uma empresa lá que tu fazia uma reclamação ou pedir alguma coisa, tu é atendido pela máquina. É verdade. Atendido pela máquina. E quando foi falado aí, por exemplo, de desemprego, isso me faz lembrar o seguinte, que o Gaúcho diz que a mente desocupada é a oficina do diabo. E realmente, quer dizer, em função desse alto nível, esse alto nível de desemprego, o que que vão fazer as pessoas? Eles vão entrar no mundo do crime, eles vão ser traficantes, eles vão entrando no mundo do crime. Então, o que que é isso? Isso também inviabiliza também as autoridades, por exemplo, a Aníbal e o Rio Grande do Sul, inviabiliza também no sentido de proteger contra a violência. Porque, o que, em última análise, essas pessoas, essas pessoas pobres, assim, eles estão sendo violentados também. Porque, esse percentual é muito alto de pessoas desempregadas e a gente vê o seguinte, tanto no setor formal como no informal. Então, se você não tem, não tem um emprego, você quer trabalhar, você quer ganhar o seu dinheiro para trazer para casa, para alimentar os seus filhinhos e a sua esposa, se não tem, você parte para o crime. Então, em função disso, que eles estão sendo, também, em última análise, eles estão sendo, assim, acossados e até, em última análise, até estimulados a entrar no mundo do crime e dificultando, por exemplo, a segurança do povo brasileiro e a nível do Rio Grande do Sul, que as pessoas já não podem mais sair à noite, de casa, tem que sair através de aplicativos e tudo, não pode sair do seu carro com medo de ser roubado o seu carro e assaltado. Então, em função disso, que eu vejo que nós estamos numa situação muito difícil, não somente no fundo do poço, como as pessoas dizem, mas também a nível de situação econômica e financeira, nós estamos atravessando uma fase muito difícil. O que é que eu... Eu até quero dar um dado, que é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial publicou um estudo em 2016 em relação ao futuro do trabalho, que demonstra o seguinte, 7 milhões de empregos serão eliminados nos próximos anos no mundo. Qual é o tipo de emprego que será eliminado? Atividades repetitivas e atividades administrativas. aquilo que pode ser feito pela máquina. O que não pode ser feito pela máquina? A criatividade, o controle dos robôs, a criação dos robôs, esses processos, o relacionamento, isso não tem como ser substituído por uma máquina. Então, 2 milhões de empregos altamente qualificados serão gerados e 7 milhões de empregos, que são trabalhos repetitivos e administrativos, serão eliminados. isso é inexorável, isso está acontecendo, isso vai acontecer. O que nós temos que fazer é o seguinte, é, daí a importância da educação, é educar, qualificar e preparar os jovens justamente para que eles possam absorver esses novos empregos e essas novas formações, porque não adianta, o automóvel será autoconduzido daqui a pouco, o caminhão será autônomo daqui a pouco, o ônibus que nós vemos será autônomo, não adianta formar motorista de ônibus ou motorista de caminhão, nós temos que formar pessoas na área da engenharia, na área da robótica, e isso requer investimento, desenvolvimento, isso requer uma postura e uma posição de Estado, governos preocupados e preparados justamente para poder dar conta dessas novas demandas, se não. Nós temos aqui algumas profissões que em outros países já saíram de circulação há muito tempo, ascensorista, ascensorista, cobrador de ônibus, os cobradores de postos de pedágio, todos esses aí já foram eliminados, nós aqui ainda estamos mantendo. Exatamente. E com todo esse alto índice de desemprego nós ainda estamos segurando alguns que em outras partes já foram eliminados e a tendência é essa, eliminar esses aí e as pessoas vão ter que, a garotada que está se formando, se dirigir para essas novas tecnologias aí. Sabe qual é uma indústria que ela emprega muito, até se diz que assim, a partir do crescimento dessa indústria aumenta muito o emprego nas regiões que é a indústria da construção civil, mas que será no futuro uma das mais afetadas. Aquela atividade operacional da construção civil ela vai deixar de existir. Aliás, em alguns países ela já deixou, mas como tu dissesse, aqui temos algumas atividades ainda que são muito, digamos assim, elementares que nós ainda nos utilizamos por uma série de razões, até porque a mão de obra ainda aqui é mais barata. Exatamente. E a tendência é sumir. Aqui uma das questões aí que os caras devem se procurar fazer, que é escasso, são algumas funções como de encanador, de eletricista, esses serviços básicos assim de uma casa, isso aí precisa. Sempre são necessários. Sempre são necessários. Exatamente. Diz aqui, doutor Joacim teria dado um calmante para o Bernadone. Não, eu estou esperando o âncora passar a palavra porque o âncora hoje, o âncora hoje está participando. O silêncio dele me faz bem, diz aqui, o presidente tem o teu texto. Aqui, já que não me passaram a palavra, o âncora está lá, está participando com outras coisas só. E aí ficam num tete a tete aqui os dois aí, então... Aspecir Previdência é a certeza de um futuro. Tranquilo, vai me cortar a palavra? Viu, como é que é telespectador? É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Milton Machado me telefonou agora, o presidente do grupo Aspecir, e disse com a lei que horas é o meu merchan. senão eu vou cortar. Não é assim. Ah, ele... O pessoal não assiste, né? Já está vendo e a sorteio tem... Não, você já parava depois? Mas não esquece de passar de volta para cá. Meu querido Milton Amengual Machado, presidente do grupo Aspecir, um abraço, saudades. Vamos tomar um vinhozinho, uma cascavel, uma coisinha ou outra aí. Está na hora, faz tempo, né? Vamos abrir a porta, né, meu doutor? Vamos lá. Então, é uma empresa centenária, Aspecir, e eu digo para você, se você não tem um plano de previdência complementar, está fora, está fora, porque o risco é muito grande. Uma enfermidade, uma perda da vaga de trabalho, complica a situação lá no seio familiar, ok? Então, o plano de saúde, o plano de previdência complementar, é indispensável. Aí surge a importância da centenária Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Uma empresa com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio, com o seu telefone é o 3228-1999 e o site é o aspecir.com.br. CIE do Rio Grande do Sul é modelo nacional, é o modelo nacional, nosso CIE, por organização, por toda a sua infraestrutura, é extraordinário. E os estágios que os jovens fazem, eles determinam, muitas vezes, os rumos deles nas suas vidas. São jovens que querem aí prospectar suas vidas. Quais são as minhas tendências? Eu me dou bem mais nessa área de trabalho, nessa aqui, então passa isso aí tudo por um estágio que a pessoa avalia, né? Esse jovem vai avaliar exatamente qual é as tendências e a qualificação que ele deverá procurar numa universidade, enfim, num curso profissionalizante, seja onde for. Então, CIE RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIE presta um papel importante, absolutamente importante, para o desenvolvimento dos jovens que estão sedentos de oportunidades, como você vai acessir agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Ok, voltamos aqui na atividade, minha gente, aqui ó, venha para a Expo Inter, minha gente, de 25 de agosto a 2 de setembro, é sensacional, em Esteio, Parque Assis Brasil, né? Nossa gente, nossa força, espetacular, uma programação à Expo Inter para envolver toda a família, né? Porque é um passeio maravilhoso, né? É um contato com uma atividade que quem não é do interior, não está ligado no campo, né? As pessoas, adultos ou crianças, jovens, adolescentes, tem de ter um contato e examinar detidamente como é que funciona essa produção primária. É um negócio fantástico. São 160 raças de animais, olha que espetáculo isso aí, né? Desfile de campeões, feira da agricultura familiar, palestras técnicas, feira de artesanato, shows e atrações culturais, tudo, tudo, freio de ouro, quem é que não gosta de assistir o freio de ouro? Então, um negócio espetacular, a grande programação para você é exatamente a Expo Inter que acontece de 25 de agosto a 2 de setembro, Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Vamos, Joacir. O que eu poderia dizer é que realmente, ratificando o que eu falei anteriormente, é que eu confio que o nosso país que está atravessando essa fase assim, fase tão difícil e eu confio que nós vamos sair disso. Por que que eu digo isso? Não é que eu seja pitoniza, nem nada, é calcado naquilo que já ocorreu há poucos meses, há poucos anos atrás, em que nós ocupávamos o oitavo lugar dentro do cenário mundial, do ponto de vista econômico, tudo. Então, eu acho que a fase que nós estamos atravessando agora, nós estamos atravessando tipo o Mar Vermelho, tipo aqueles hebreus que passaram no Mar Vermelho e mais adiante eu antevejo, eu antevejo aqui dentro do nosso Brasil uma terra, uma terra de mel e de fartura, porque nós temos um grande potencial aqui dentro do nosso país. Esse é o pensamento que eu tenho. O rapazá que está esperando a palavra lá desde antes. Fala, Ayrton Bernadoni, muitos dizem o seguinte, ele quieto também faz bem. Então, mas fala um pouco, se não dizer uma babuseira de internacional, o pessoal vai gostar. Tu não vai me cortar a palavra? acho que se tu não se eu falar, se tu não pensar, fala. Logo em seguida já corta, quer dizer, tu está acostumado a fazer isso. O problema é o seguinte, há muito tempo eu venho dizendo aqui nesse programa que o que extravanca o país são os recursos em todo o segmento. É esportivo, é político, é escambal, tem direito a 45, 50 recursos e aí se prolonga todos os processos, 10, 15, 20 anos, prescreve e não são julgados, porque tem direito a recorrer. Agora mesmo para a eleição tem para decidir se o cara pode ser candidato ou não, tem direito a fazer 10 recursos. Depois da eleição é que vão julgar se o cara pode ou não pode do jeito que vai estar indo. Então, isso aí tinha que ser cortado, tem direito a dois, três recursos e encerrou ali. É o último grau, não tem que vai para cá e vai para lá e pode ir para o Supremo, pode ir para o escambal e aí vão levando, aí o juiz lá interessa, senta em cima do processo e assim vai. É uma escolamação. Então, isso aí que eu gostaria que fosse cortado, que ia melhorar muito todo o segmento do país. Mas aí, eu acho que já foi cortado o quê? Esse julgamento em segunda instância é que dificultou e impediu que o ex-presidente viesse a participar do debate. Sim, mas para chegar lá, quantos recursos foram feitos para chegar na segunda instância e deixasse a lei? E quantos cabem ainda? E ainda cabe uma série. Então, por que bloquearam? Para que não chegasse na prescrição? Não bloquearam nada. Não bloquearam nada. Para que não haja de prescrição e não bloquearam nada. Não bloquearam nada. O que decidiram é o seguinte, é que antes só seria preso depois do transito injulgado, lá na quarta instância. E agora, a decisão que saiu a cara do Supremo foi que condenado em segunda instância vai preso. Por isso que o Lula está preso. Essa é a questão. E a ficha limpa diz claramente não pode ser candidato, mas pode recorrer dez vezes, quinze vezes. Mas agora, eles recorrem, mas eles pedem sempre. Mas isso aí não interessa. Isso aí não leva nada a desespero? Não, não leva nada. É que isso está verdade. Se não se ligam, se querem entrar numa cidade... Mas nem isso que eu não posso falar, que o cara tem recursos em todo o segmento... Tá, então vamos adiante dizendo que nós temos que falar da RDCTV, o Rio Grande se conecta aqui. É o que tem de Bidu é brincadeira. Olha aqui, plataformas digitais. Estamos ao vivo 24 horas no nosso site, rdctv.com.br. O YouTube, maravilhoso. Facebook, maravilhoso. Instagram, maravilhoso. Nossas imagens, nossa grande programação circula pelo planeta, ok? Nós recebemos mensagens da China, Canadá, da Europa, dos Estados Unidos, de pessoas ligadas aqui com a nossa terra, gente que está morando lá, fazendo cursos, passeando, e assistem lá a nossa programação, especialmente o nosso programa Atividade. É um negócio maravilhoso. Então, te liga com os 511 mil pontos também de net que a nossa emissora coloca à disposição do povo gaúcho. São 511 mil pontos de net em todos os principais municípios mais populosos do Estado gaúcho, ok? Maravilha, sensacional. Vamos adiante, então, nos encaminhamos para o fechamento. Hoje é uma sexta-feira, estamos com 20 horas e 8 minutos. Vamos adiante. Valdir Bianchese Jr. Diante de tantas coisas difíceis, eu quero saudar o movimento que vem sendo feito com muito sucesso aqui, principalmente em Porto Alegre, que é a Aliança pela Inovação, uma união entre as três universidades, principais universidades da cidade, Unicinos, PUC e a Universidade Federal, a URGS, junto com a Prefeitura de Porto Alegre, que estão propondo aí um pacto entre todos os atores da sociedade, visando aí o futuro do nosso Estado, visando colocar o Estado do Rio Grande do Sul no trilho da inovação e do futuro. Então, essa semana, inclusive na segunda-feira, houve um evento na Federação das Indústrias, na FIERX, do PGQP, onde foi a FIERX, assinou também o pacto. Então, a sociedade começa a se mobilizar e se organizar no sentido de voltar a fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul seja protagonista também no aspecto da inovação, algo que nos últimos anos nós vínhamos ficando para trás de alguns estados, inclusive visitado o vizinho aqui, como é o caso de Santa Catarina. Então, acho que é um aspecto altamente positivo, altamente louvável e eu espero que a sociedade se incorpore e participe também desse processo que no final será, trará benefício para todos. E justamente isso ali que é um dos passos importantes para suprir as deficiências de emprego de hoje, porque a inovação gera outros, gera outras atividades que as pessoas que tiverem formação poderão se enquadrar. Exatamente. E hoje para se conseguir um emprego, se tu não tiver um pouquinho de formação em qualquer segmento, tu não perca. Mas não te dão emprego. Eu quero, fazendo o fechamento do programa aqui, dizer o seguinte, que é um tema que nós não abordamos aqui minimamente, diríamos, é a parte do crime, da delinquência, mas esse episódio que aconteceu em Santa Cruz do Sul com essa moça, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente que diz que não deve ter pena de morte. Mas, pelo amor de Deus, o que que se pode fazer com o animal que estabeleceu a morte desta moça? Inclusive, segundo as informações que chegam da polícia, o que é o pior, é asfixia, estrangulamento e abuso sexual. O que que se pode projetar com um animal deste, a não ser liquidar com a sua vida também? Porque, minha gente, olha lá a família, a moça fazendo exercício, num dia do seu lazer, do seu descanso, vem um débil ou dois débeis ou três débeis mentais completamente e assassinam essa moça. peraí, não tem, não tem, não tem, não tem legislação penal que possa contemplar o que ele merece, a não ser o mesmo destino que ele deu para a pobre moça que ele estuprou, matou, asfixiou, bateu violentamente na moça. Olha o que faz um animal deste. porque ele poderia, minha gente, eu não gosto de falar nisso, eu fico, ele poderia ter amordaçado essa moça seus braços e tal e estuprado essa moça, que é um crime dantesco, mas não precisava matar essa moça, por favor. A autoridade penal, a Câmara Federal, o Congresso tem que examinar, mas são examinos porque tem muito rabo lá dentro, lá tem muita gente como parente que é estuprador da sua cidade, lá nas Caatinga, lá para cima, está entendendo? Então eles não mexem na legislação penal porque vai pegar o rabo da parentada deles muitas vezes. Mas tem que haver quem bote na mesa e mude essa legislação penal no Brasil. Não dá para contemplar esse tipo de banditismo. E o pior de tudo não é isso, porque amanhã não leva três, quatro anos e está na rua de novo. É, esse é o problema, realmente. Escutando o que falou aqui o nosso jornalista José Silva, eu como homem religioso eu digo o seguinte, eu não opto pela pena de morte. Não, o senhor só vai me desculpar, o senhor vai dizer que o seguinte, o seguinte, que é o pessoal. Não, aqui é prisão perpétua, rapaz. Para mim. Vai dar comida para ele, não, vai ficar sustentando vagabundo para o nosso amigo. Sustentando vagabundo. Então pega o teu bolso. Deve o teu bolso. Eu posso ser derrotado aqui na mesa, mas... Não, já foi. Tomou um vareio. Tem quatro aqui a favor da pena de morte. Matou para estuprar. Dez segundos. O que choca mais é o seguinte, isso poderia ter acontecido com qualquer menina em qualquer parque do estado do Rio Grande do Sul. Isso é o que choca mais. Ou é da nossa família. Exatamente. Da nossa família. E eu pergunto para que matar? O crime de abuso, de estupro é dantesco. Entende? Mas matar, além de tudo, matar. Minha gente, vai e volte, álcool e volante são inimigos mortais. Um bom final de semana, segunda-feira todos nos seus postos. Boa noite e até lá. Eu entendo a revolta. RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Eu entendo a revolta.